Música Olá, estamos com você mais um momento do seu programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus E hoje Deus tem uma palavra muito tremenda para você e para mim Uma reflexão em 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7 Nós vamos estudar um pouco, entender um pouco essa passagem E nós vamos hoje ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a dizer aos nossos corações Nós agradecemos e louvamos a Deus pela parceria que o Abrindo a Bíblia tem com a Nelly Modas Com uma loja que nos abençoa Hoje eu estou vestida com o vestido da Nelly Modas E quero nesse momento mandar um abraço para a pastora Nelly Que é a proprietária E dizer muito obrigada por essa parceria Por esse momento novo aqui no Ministério Abrindo a Bíblia E também dizer para você que você também pode ficar bonita Pode também comprar bastante coisa linda Aí nesta loja que está aqui em Manaus E o número está aí na tua tela para você fazer contato, ligar Para você fazer uma agenda aí para você visitar a loja O telefone é 9136-382, tá bom? E você poderá então conhecer aqui em Manaus, no bairro de Japiim Japiim 1, parece E é também a rua 35 O número da loja é 747 Aqui no bairro do Japiim 1 E você também tem o telefone de contato E você poderá conhecer melhor e ver aí Todas as coisas bonitas que tem na Nelly Modas para você Nós louvamos a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas Uma igreja atuante, visionária, missionária Liderada pelo nosso pastor Jonatas Câmara Uma igreja de grande propósito E nós louvamos a Deus pela existência da Iadã Na tua tela você vai ver o número ali, o site Para você fazer uso, entrar, conhecer um pouco mais E também nós louvamos a Deus por um braço muito forte da igreja também Que é o braço da área da educação E nós louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas Uma faculdade de excelência aqui em Manaus também E a Faculdade Boas Novas oferece muitos cursos Você vai ficar conhecendo através do site que está aí na tua tela E do número de contato também E louvamos a Deus pela IEBN Que é o Instituto de Educação Boas Novas E claro, louvamos a Deus pela tua vida Você que está ligado conosco Através da tua audiência Mas também ligado conosco através da tua oração E da tua oferta voluntária Sendo um semeador deste projeto que traz vida Que Deus te abençoe, que Deus te recompense E que você continue Porque você faz parte deste projeto Amém? Na tua tela você vai ver um número E esse número é para você ligar para nós Nós queremos saber E orar com você Saber a tua causa, né? Para a gente poder orar E você vai ligar falando Para os nossos atendentes O teu pedido Chegará aqui E nós juntos aqui Vamos orar por você E orar com você É muito bom orar com alguém Eu sei disso Porque às vezes eu estou Com uma causa E aí eu gosto de pegar um filho Para orar comigo E fala Se você não quiser orar Então só concorde comigo E diga amém Amém Oração de concordância E aqui faremos Uma oração de concordância Uma oração intercessória Pela tua vida Pela tua causa Por isso é importante A gente orar O teu inimigo Quer calar a tua boca Mas não deixe ele fazer isso Hoje comece a clamar Comece a louvar a Deus Comece a clamar Pelo nome dele Comece a orar Porque a oração Move Deus E Deus age No momento que você Começa a orar A buscar a face dele Então hoje nós recebemos Esse momento Para a gente orar Com você Tá bom? Quero também dizer para você Que o Ministério Abrindo a Bíblia Tem agora a sua fanpage Então você pode aí Entrar através do Facebook Você acessa aí O nome que está na tua tela Abrindo a Bíblia E você já está na nossa página Para você curtir Para você comentar também Compartilhar E também colocar ali Os teus pedidos De oração E também as tuas sugestões Aqui falar com a gente E também ver Ver também O programa que você Não pôde assistir Às vezes você Gostaria de ter assistido Mas ali estará Já uma reprise Estaria lá O programa gravado Que você perdeu Tá bom? Então Entra aí Dá uma conferida Na nossa fanpage Para você conhecer Um pouco melhor O Ministério Da Palavra O Abrindo a Bíblia Nós vamos agora Para um breve intervalo Nós vamos voltar com você Se você tem uma Bíblia Abra ela em 1 Pedro Capítulo 3 Tá bom? Nós vamos Dar uma olhadinha E vamos deixar Deus Falar Aos nossos corações Porque afinal das contas Aqui Nós estamos abrindo A palavra dele Tá bom? Daqui a pouco mais Eu volto com você Bem, estamos de volta com você Nessa manhã Nesse momento Nós vamos refletir um pouco Nessa palavra Que tem um subtítulo Um tanto interessante Fala assim Os deveres das mulheres E dos maridos cristãos O nosso comportamento O nosso dever As nossas atitudes Como esposas E também como esposos E aqui Está É uma passagem também Interessante porque Está falando sobre Algumas atitudes do coração da mulher Que não é casada Com um homem Que serve Deus Que não é um cristão E como que ela pode De uma certa forma Através das suas atitudes Através da sua submissão Através de Da presença de Deus Na sua vida Que vão fazer com que As suas atitudes Venham refletir Atitudes de Deus E essas atitudes Serão muito importantes Porque são elas Que vão fazer com que Aquele homem Venha querer Deus Muitas vezes Mulheres oram para que os maridos Venham conhecer Deus Para que Deus venha Quebrantar o coração deles Para que Deus venha Mudar a mente deles Porque Deus muda Deus transforma Deus nos dá um novo coração Ele tira Em Ezequiel capítulo 36 Diz que Deus tira O coração de pedra E coloca um coração de carne Isso não é obra do homem Não, o homem não pode mudar ninguém Por isso uma mulher Não pode mudar O pensamento do seu esposo E nem o esposo Mudar os pensamentos Da sua esposa Você pode orar por ela Orar por ele E falar com Deus Deus muda Deus transforma Deus age Deus faz Então nós temos que entender isso Mas aliados As nossas orações Nós podemos também entender Que nós temos uma parcela De responsabilidade também Para que aquela pessoa Venha conhecer Deus Porque do que adianta eu orar Pela salvação De alguém que eu amo Por exemplo O meu marido O teu marido E você está orando por ele Porque ele não conhece Jesus E você quer que ele conheça O amor de Deus Que ele sirva a Deus Então nós temos que entender Algo muito forte De que as nossas orações Tem que andar junto Com as nossas atitudes Se a minha atitude For uma atitude De crítica Uma atitude De falta de perdão Uma atitude De impaciência Uma atitude De julgar Uma atitude De não companheirismo Uma atitude Sabe Maldosa Uma atitude De impaciência E de tudo quanto É outro sentimento Do que adianta eu orar E pedir Deus Para salvar aquela pessoa Mudar ela Se eu Não tenho atitudes De Deus Na minha vida Então é isso Que nós vamos falar Um pouco hoje Dos dois lados Tanto para a mulher Como para o homem Importante Porque Deus me levou Uma época A entender esse pensamento Onde ele falou Meu coração De que muitas vezes As nossas atitudes Desfazem As nossas orações A gente ora Para Deus Construir Mas com as nossas Atitudes A gente destrói A gente ora Para Deus Restaurar Restituir Mudar Transformar Alguém Que a gente ama Mas com as nossas Nossa impaciência Com o nosso pavio curto Com a nossa Maneira às vezes Grossa de tratar Com a nossa impaciência Com a nossa Falta de sabedoria A gente Não coopera Com aquela oração Que a gente fez Isso Deus Mostrou para mim De que então As minhas atitudes Tem que andar junto Com aquilo Que eu estou Orando E pedindo A Deus Se eu estou pedindo Para Deus Restauração A restauração Vai vir de Deus Mas a maioria Das vezes Vai vir via A minha pessoa Para o meu marido Via a minha pessoa Para os meus filhos Isso quer dizer Deus vai me usar Para ser um agente De restauração Para o meu lar Um agente Que mostra Graça Isso quer dizer Isso quer dizer Eu vou ser Graciosa Ah mas aquele marido Não merece Ninguém gracioso Eu também Teve momentos Na minha vida Que as pessoas A minha volta Me feriram E não mereciam A minha graciosidade Mas foi esta palavra Que Deus falou Ao meu coração Ele falou para mim Seja graciosa Com aquela pessoa Que te feriu Aí Que negócio pega né E aí eu falei Deus Não é fácil Essa missão Mas eu vou procurar Ser graciosa Cheia de graça Ser gracioso É ser misericordioso É ser bondoso É ser amável E aí Deus falou para mim Seja assim Porque essa atitude Vai trazer cura Você não ora Para Deus curar Você não ora Para Deus restaurar Você não ora Para Deus mudar Você não ora Para Deus fazer isso Aquilo e isso Então Você é o canal Que Deus vai usar Porque o milagre Não vai cair De bandeja Ele vai cair Via as nossas atitudes Nós somos parte Do agir Do milagre de Deus Para a restauração Do nosso lar Não somente As nossas orações Mas as nossas Atitudes Porque a oração É só você e Deus Mas as atitudes É você e todo mundo em volta A tua oração Chega para Deus Mas as tuas atitudes Elas Permeiam Chegam Tocam Quem está Ao teu redor Então nós temos que entender Oração Atitudes Que combinam Então se Deus falou para mim Ora para eu mudar Para eu transformar Para eu fazer a obra E eu quero ser grossa Impaciente Maldose E jogar na cara Está vendo o que você fez Está vendo você não serve Deus Julgar Não adianta nada Eu orar Porque minhas atitudes Anulam A minha oração E Deus hoje Quer que a nossa atitude Combine Que tem um casamento ali E que Também Nós entendamos Venhamos entender Que A cura Que o nosso lar precisa Vai vir Via Nossas atitudes De amor a Deus De amor ao nosso próximo De carinho De bondade De misericórdia E de graça Ser gracioso Ser graciosa E a Bíblia fala aqui para nós Eu estou saindo um pouco Desse contexto Mas não estou saindo muito não Porque aqui Começa assim dizendo Semelhante vós mulheres Sede sujeitas a vosso próprio marido Para que também se alguém Algum deles Não obedece a palavra Algum não for conhecedor da palavra Não conhece Jesus Pelo procedimento Pelo procedimento da mulher Ele Seja ganho Sem nenhuma palavra Da boca dela Pelo procedimento De bondade De graciosidade De perdão De paciência Esse homem Vai conhecer Deus Vai saber Quem Deus é Não porque ele ouviu Falar de Deus Mas porque ele viu Deus Na vida da sua esposa Quando ele é grosso Ela retribui com graciosidade Quando ele é impaciente Ela retribui com paciência Quando ele não é amável Ela retribui de uma maneira diferente Isso não é fácil Mas isso é algo que Deus Nos capacita E Deus fala para nós aqui Quando a gente fala de submissão aqui Não é ser um capacho Que alguém vai pisar em cima de você E você anula A tua personalidade Anula tudo Não Você pode falar Pensar E ser diferente do teu marido Contanto que há respeito Contanto que você respeite também ele E ele vem te respeitar Porque essa submissão É como submissão Ao Senhor A Deus A minha submissão É a Deus sim Mas a do meu esposo É como estou fazendo Diante de Deus Para Deus E aqui fala Que se o meu marido ainda Não obedece a palavra Pelo procedimento da esposa Ele vai começar a obedecer Ele vai ser ganho Não porque ele foi para a igreja e ouviu Porque é importante ir Mas até mesmo ele Antes dele ir para uma igreja Antes dele ir para um momento Onde ele vai ouvir o evangelho Ele vai ver o evangelho Vai ver Atitudes de Cristo Através do meu E do teu Procedimento Das nossas ações E atitudes Considerando a vossa vida Casta Em temor Temor a Deus Nos capacita A nossa Santidade A vida casta É uma vida pura Como é que eu quero que ele tenha Conhecimento de Deus Pureza em Deus Se eu não tenho pureza eu mesma Então eu sou o canal Pelo qual a bênção virá São as minhas orações Que vão tocar Deus Para tocar aquele marido Então meu coração tem que estar puro Eu tenho que abrir mão De atitudes De maldade De inveja Atitudes de ressentimento De mágoa De rancor Para que essa Cura e salvação Venha para o meu marido Mas através das minhas orações E da minha vida E aqui ele está dizendo Seja isso feito Em castidade Em temor O enfeite Dessas mulheres Seja Não seja o exterior No frisado Dos cabelos No uso de joias De ouro Na compostura De vestes Porque as vezes A mulher fala Ah para me conquistar ele Para ele ficar comigo Eu tenho que ser Aquela mais linda E vou fazer Me produzir E claro que é importante E muito E você deve ser linda Para o teu marido Sim Arrume para ele Sabe Tem um dizer Que eu vou dizer Para você hoje Tá E não se escandalize Não Mas é um dizer Que muitas pessoas Falam Que mulher se veste Para outras mulheres Verem É um ditado Ah quero que a fulana Veja a minha roupa Mas para de se vestir Para as mulheres Notarem você Não que você Quer conquistar elas Não é esse o sentido É porque mulher gosta Né Acha bonito Olha a roupa da outra Olha o sapato da outra Nota como é que está Então ela quer também Estar bonita Igual a outra Então ela gosta Vai para a igreja Como é que está minha irmã Vai para uma festa Como é que está aquela pessoa Então tem um ditado popular Que a mulher se veste Né Para que os outros notem Mas o mais importante É o teu enfeite O teu adorno Ser para o teu marido Fique linda para ele Contudo Olha o que a Bíblia diz Que esse não é o principal Não é isso Não é o teu adorno no cabelo A tua roupa Os teus enfeites Os teus perfumes Que vão ser o agente principal Para conquistar E para fazer com que aquele homem Se aproxime de Deus Ajuda É bom estar bonita Mas a Bíblia fala bem claro aqui Olha o que ela diz aqui A palavra do Senhor O enfeite dessas coisas Não seja Da mulher, perdão Não seja O exterior O cabelo todo O uso de joias De ouro Que é importante É bonito Mas que não seja O foco principal Não seja principal O foco Na compostura de vestes Mas seja De uma qualidade Interior Encoberto no coração No incorruptível Trajo De um espírito Manso E quieto Que é precioso Diante De Deus Isso que vale Para Deus Na transformação Na oração Para você orar Pelo teu marido Para uma pessoa Que você está ali Orando E não só Orando Nas tuas atitudes No teu lar Com a pessoa Que você ama Você está entendendo? Aqui está falando De um incorruptível Trajo Roupa Essa aqui é corruptível Essa aqui é a traça Vai comer um dia Vai sair de moda Não vou usar mais Está lindo hoje Maravilhoso Mas é uma São coisas que Claro que a moda Volta e vem também Daqui a pouco Com os anos Está de novo Mas não é isso Pode ser que As tracinhas vão comer Ficar velho Desgasta Lavando Vai embora Mas o que está falando Aqui Que não vai embora É uma atitude interior Que está falando aqui O enfeite delas Não seja o exterior Mas o homem Encoberto no coração O homem que é Mulher Está falando aqui Da raça humana Da pessoa Que o interior Dessa pessoa Seja encoberto No seu coração No que? No incorruptível Traje de um espírito Manso e quieto Esse vai ser O meu traje Para conquistar E fazer com que A minha família Venha a Jesus Especialmente O meu marido Se você É essa pessoa O meu já tem Jesus Graças a Deus Mas se você tem Está orando E precisa De um marido Que sirva a Deus Você vai ter Essa atitude De o que? Uma vestimenta Não só exterior Bonita para ele Mas De um traje De um espírito Manso Mancidão Uma atitude Branda Amável E de um espírito Manso e quieto Que é precioso Diante de Deus Mais precioso Que essas joias Que você usa Mais precioso Que essa roupa De marca Mais precioso Que esse lindo Cabelo Mais precioso Que qualquer coisa Que você faz É Ou seja Deus ama Quando uma mulher Tem esse adorno Interior Também O adorno De um espírito Manso E quieto Esse quieto Não é aquela mulher Caladinha Que fica no cantinho Falando Sim senhor Não senhor Não é isso não Um espírito Que não é argumentativo Briguento Um espírito Que não Sabe Eu não levo desaforo Para casa É esse espírito Que Deus está falando aqui Daquele espírito Richoso Que tem contenda Que tudo é motivo De contenda Olhou Já está contendando Fez um elogio Já é contenda Não fez elogio Já é contenda Fez uma coisa Para agradar Já é contenda Não fez Já é contenda É isso De um espírito Briguento Richoso De contenda De dissatisfação Que reclama De tudo Deus está falando Que esteja em nós Porque as vezes A gente se preocupa Tanto com o exterior Né É A gente se preocupa Como é que está Como é que está o cabelo Como é que está Estou malhada Estou andando Estou bonita O peso está bom Estou maquiada Estou com roupa bonita A gente olha muito Para o exterior Eu conheço uma pessoa No passado Já há muitos anos Me falou Que ela passava Uma média de quatro horas Numa academia E eu pensei Meu Deus do céu Que perda de tempo Me desculpa aí Porque então Se a gente for passar Tanto tempo Na nosso corpo Aperfeiçoando ele Temos que passar Temos que passar também De igual proporção Tempo Aperfeiçoando O mais importante Que é o nosso caráter O nosso homem interior A nossa alma Revestindo ela Tendo ela E vendo que ela deve ter Uma atitude Como diz a Bíblia De uma pessoa mansa De uma pessoa amável Cuidar do nosso interior É mais importante Eu diria Do que do exterior O exterior é importante E você vai cuidar bem dele Mas de igual modo Precisamos olhar Como está o nosso coração Como está a qualidade Que vai verdadeiramente Conquistar aquela pessoa Para Deus Neste caso É o teu marido Que precisa de Deus Não vai ser só Nos teus adornos Na parte exterior Que você faz tanto Para conquistar Vai ser dentro de você Atitudes interiores E aqui diz bem claro isso Vamos voltar a ler Antes da gente ir Para o nosso intervalo A gente vai para o intervalo agora Mas vamos ler aqui Mulheres sejam sujeitas Porque se algum homem Com quem Ou a pessoa que você está O teu esposo Não conhece a palavra Pelo seu procedimento Ele vai ser ganho Sem você ficar falando Considerando a sua vida Casta em temor Quem que vai considerar? O teu esposo Vai ver a tua vida Casta Vai ver a tua vida Santa Vai vir algo diferente O enfeite dessas mulheres Não seja no exterior No frisado do cabelo No uso de joias Não é? Nas vestes Mas o homem Coberto no coração Aqui dentro Do interior No corruptível Trajo De um espírito manso Trajando Vestindo Uma atitude Mansa e quieta Que é preciosa Diante de Deus Porque assim Se adornavam Também antigamente As santas mulheres De Deus Que esperavam Em Deus E estavam sujeitas Ao seu próprio marido Como Sara obedecia a Abraão Chamando-o de Senhor Da qual vós sois filhas Fazendo o bem E não temendo Nenhum espanto Aqui está falando de reverência Está falando de submissão De respeito E é interessante Essas palavras Elas são fortes E a gente procura Traduzi-lo aqui Para o nosso dia Para o nosso contexto Para o nosso momento De que nós precisamos Também Apesar de nós Temos tantos Momentos assim Onde há tantos Movimentos feministas E a mulher Tem que ser projetada Mas a mulher Foi criada livre Para adorar a Deus Mas quanto mais Ela obedecer a Deus Na sua palavra Mais liberta E livre Ela será E mais Bondade E vida de Deus Será vista Na vida dela E é isto Que vai conquistar Aquele homem Para Deus Aquele marido Que desesperadamente Precisa solução Na sua vida Precisa de Deus Precisa de amor Precisa de graça De alguém que seja Gracioso Perdoador Que não seja Richoso Mas amável É isto que aquela Pessoa precisa Para que um dia Ele chegue a Jesus Não porque alguém Ficou discutindo Falando Mas pelas atitudes De um espírito Manso E quieto De uma atitude Interior De amor E graça Essa palavra De Deus Hoje Não é forte Para a gente Hoje Mas é uma palavra Que não vai terminar Aqui para as mulheres Não Homens Se preparem Porque agora É a vez de vocês Tá bom? No versículo 7 A gente vai voltar Falando Sobre este Este versículo Tremendo Né? Eu tinha um pensamento Aqui Que eu vou voltar Aqui nessa passagem Sobre a beleza Sobre o espírito Tranquilo O espírito De um coração Manso Mas no próximo bloco Eu volto falando Sobre isso Tá bom? Que está aqui Em 1 Pedro Capítulo 3 Versículo 3 Versículo 4 A palavra de Deus Hoje Para nós Eu vou rapidinho Para o intervalo E volto daqui a pouco Mais Com você Estamos de volta com você Hoje falando sobre um tema Tão interessante Não é? De 1 Pedro Capítulo 3 Que a mulher deve vestir Esse traje De uma veste De mansidão De quietude É interessante porque Provérbios 15 Versículo 1 Fala Que a resposta Branda Ela desvia o furor Mas a resposta dura Suscita a ira Quando alguém vem com você Com furor Se você responder de uma maneira Branda Aquele furor Ele vai e perde Ele cai Sabe? Ele não chega naquele lugar Que ele está direcionado É o que a Bíblia fala A resposta Branda Desvia o furor Cadê o furor? Vai embora Porque a mulher Ou o homem Foi sábio Nesse caso aqui São os fãs das mulheres Foi sábia Em responder Em agir E não deixou Aquele furor Ter o seu caminho O seu percurso Para se acabar Estourar Estragar Não é? E fazer danos Mas a resposta dura Não faz isso Ela suscita mais ira Mais raiva Argumentos Contendas Bate potas Sai de casa Sabe? Briga E coisas assim Que terríveis Tudo por causa Da nossa boca Nossa língua Mas o que está na língua Primeiramente Está no nosso interior Então não está falando De coisas exteriores Está falando de atitudes Interiores Por isso que ele fala A importância de um trajo De mansidão Um trajo Sabe? De mulher Que tem um espírito Tranquilo É isso que está falando Ter uma atitude De tranquilidade De mansidão Um espírito manso Tranquilo Que é o agente Curador Para aquele marido Vai curar aquele marido Essa atitude Para aquele marido Que não conhece Deus E também Para aquele marido Que não está andando Muito perto de Deus Pode ser que até conhece Mas está meio frio Está meio sem ir Na casa do Senhor Está sem servir Deus Essa atitude No teu coração Vai trazer também Cura Vai trazer Despertamento Vai abençoar Aquele marido Que está distante De Deus Vai ser O que? Um agente Curador Para aquela pessoa Para o teu parceiro Que precisa E essa passagem Aplica-se para as mulheres Que não tem esposo Os cristãos Mas pode ser usada Também para aquelas Que o esposo Está meio frio Está meio indiferente Para aqueles que não Querem saber de Deus E aqui a ideia Dessa passagem Não é defender A questão de Ah, você tem que ficar feia Minha filha Porque quanto mais feia Você fica Mais espiritual Você fica Nada disso Ah, se você quer Ser muito usada Por Deus Não faça nada Fica horrorosa Não tem nada a ver Você pode ficar bonita E ainda Orar Buscar Deus E ser um agente De cura Para a vida Do teu marido Mas o que está falando aqui É a prioridade É bonito É bom ficar bonita Mas não coloca Só neste aspecto É importante A pouca importância Da aparência exterior Não é o que está falando aqui Mas o conceito De que as qualidades As qualidades internas São mais importantes Do que as externas Essa é a palavra As externas São importantes Mas as internas É que vão trazer cura Que vão trazer mudança Que vão trazer paz Que vão trazer Vão trazer uma reconciliação Vão trazer restauração Interiormente Vai trazer restituição Então está falando aqui Importante as externas Mas mais importante São as atitudes Internas Do teu coração Mansidão Tranquilidade Espírito Que segura a língua Para não falar o que pensa O que quer Na hora que quer Domínio próprio Sabe? De ter aquele espírito Tranquilo Espírito Calmo Manso A beleza exterior É corruptível A interior É incorruptível Não corrói Não tem nada A exterior Com o tempo passa A interior Então a beleza oculta Do coração Expressa então Um o que? Um sentimento Um espírito Manso E um espírito Tranquilo Isso aqui não é referente A traços de personalidade Também Ah porque a personalidade Da fulana É essa Mas a minha personalidade Não é essa Não tem nada a ver Com personalidade A nossa personalidade Tem que estar em submissão A Deus Porque mesmo sendo Uma pessoa esquentada Uma pessoa Que fala E que faz isso E aquilo Aquelas pessoas bem Como diz o pessoal Espivetada Aquela pessoa Cheia de ideias E de ação Mesmo sendo Essa pessoa Precisamos ser Calmas Tranquilas Coração Manso Gracioso Sensível A Deus Então não é porque Um tem temperamento Assim Outro tem temperamento Assado Então ela vai ser assim Porque o temperamento Dela é assim Essa irmã vai ser Vai falar o que ela quer Porque ela é assim Nada disso Não podemos usar Como desculpa A nossa personalidade Deus não está falando aqui Se você tem essa personalidade Ou essa Nada disso Não fala isso Seja como Que você for No teu temperamento O que Deus quer É essa beleza Interior Dentro de mim Da minha vida A minha essência Ser esta mulher Não é Que eu posso Não é uma coisa Geneticamente adquirida É na genética de Deus Uma atitude interna Que Deus coloca Porque você busca a Deus Você em sabedoria Se humilha diante de Deus E pede pra Deus Senhor eu preciso ser mansa Eu preciso ser calma Eu preciso ser tranquila E fala Uma atitude interna Marcada Pela ausência Da ansiedade E pela Confiança Em Deus Sabe que é uma estressada Ansiosa Porque essas atitudes De estresse E ansiedade Tiram de você Tiram de você Essa atitude De mansidão E de calma E de paciência Então Deus está falando Como é que eu vou adquirir isso É na minha confiança em Deus No meu render a Deus Na minha submissão A Deus Amém? Tremenda essa palavra Agora Homens Preparem-se Olha o que diz Versículo 7 Para os nossos Queridos esposos Para o esposo Diz assim Igualmente Vós maridos Que coabitai Com a vossa esposa Com entendimento Dando honra A ela Honra a mulher Como um vaso Mais fraco Isso quer dizer A mulher é mais frágil Mais delicada Como essa mulher Que você cuida dela Dê honra a ela Não olha pra ela Ela é igual eu Não é não Ela é mais frágil Ela é mais Delicada No seu Em todos os aspectos Ela pode trabalhar Pode E claro Eu falo aqui Que a gente É forte também Não estou dizendo Que a gente é fraca Não é isso que está dizendo Porque Quem tem filhos É a mulher E parir um filho Não é coisa Brincadeira não É uma coisa Muito Muito De Garra e força A mulher Que a ela Foi dada A gerar um filho É forte Mas está falando aqui Na sua essência Na sua Ela se fere facilmente Então com cuidado Dando ela Porque ela é o vaso Mais fraco Como sendo Vós os seus Coerdeiros Da graça Da vida Então cuidado Homens Como vocês Tem um marido Que destrata A esposa Que vai para a igreja Que serve Deus Está lá Mas destrata É impaciente Não é amável Grosso Tem uns que até Batem na sua esposa Covarde O homem que bate Numa mulher E aí Está ali Fazendo maldades Aí vai para a igreja Se ajude Ele ora E vai lá E ora E jejua Não adianta nada Meu irmão Porque aqui está falando Para que não sejam Impedidas As vossas orações Porque se você Está destratando E não sendo Amável E cortês E bom Para sua esposa As tuas orações Vão ser impedidas Vão chegar aqui E não vão passar Vai ter assim Uma cortina de ferro Não vai chegar no céu Vai subir ali Vai bater naquele ferro E vai descer de volta Não vai ser respondida A tua oração Para você que é abusivo Para você que maltrata A tua esposa Para você que está aí Na casa do Senhor Não dá dinheirinho Para ela Não dá uma coisa Pode ser que ela não trabalha Não tem o sustento dela E ela depende de você Não é amável Não é cortês Não é educado Aí quer orar Para Deus te prosperar Para Deus te abençoar Para Deus fazer isso Deus não vai fazer isso não Meu irmão Até que você Trate bem A esposa Que Deus te deu Então cuidado Homens Como Tratam As suas esposas Não é eu que estou falando isso É a Bíblia Tira o corpo fora Não faz que ela fie para mim Não meu irmão Se você está me assistindo hoje E você não é amável E você é grosso E você é educado Com todo mundo na rua Belezinha Sorri Chega em casa Cai o sorriso Está arrancudo com a esposa Pede licença Por favor Com todo mundo A esposa Você manda Sem falar com licença Por favor Sem dar um sorriso Sem ser cortês Aí você é paciente Com todo mundo A paciência Chega em casa Impaciente Aí você é educado Aí em casa Você bate as coisas A Bíblia fala Que as tuas orações Serão Interrompidas Não vai ter resposta Para a tua oração Deus não vai te ouvir Porque você não está tratando bem Aquela pessoa que Deus colocou Para você Como um presente A tua joia rara De valor Que está aí na tua casa Que é tua esposa Ah, mas ela faz isso Ela faz aquilo Não tem Olha, mesma coisa Com a esposa também Não tem A gente tem que entender Que se nós queremos Ser abençoados Nós temos que ser Agente de bênção E agente de bênção Não é só dar coisas É abençoar Com as nossas Atitudes interiores Abençoar com paciência Abençoar com tranquilidade Ausência daquele estresse Ele vem O estresse vem Todo mundo fica estressado Mas confiar em Deus Para que as nossas Atitudes sejam amáveis Para a gente não entornar O caldo Quando vem uma palavra De fúria Sabe, deixa aquela palavra Cair com a tua atitude De responder Aquela palavra Mas voltando aqui Para os maridos Cuidado como você trata A tua esposa Porque ela pertence A Deus primeiro Antes dela ser tua Ela é de Deus Antes de ser tua esposa Ela é filha de Deus Feita a imagem Semelhança de Deus Está mexendo com Deus E as tuas orações Não serão Respondidas Se você quer oração Respondida hoje Meu irmão Reveja Não somente Como você trata A tua esposa Mas os teus filhos também A tua família Para que Deus Venha te abençoar E te prosperar Que passagem forte Fala para nós Esposas Fala para nós Mulheres Fala para os homens Prático Porque a Bíblia É um livro Na prática A gente tem que viver Essas coisas Não é só Ouvir Porque a Bíblia fala Não adianta nada Ser somente Um ouvinte E não ser um operoso Praticante São ouvintes Eu vou ouvir a Bíblia Eu amo ouvir Eu abrindo a Bíblia Eu vou ficar escutando Ali Não Eu amo ouvir Eu posso pregar Lá na igreja É bom ouvir Mas mais importante É colocar em prática O que a Bíblia diz Praticantes dessa palavra Operosos Praticantes Da palavra de Deus Ó Senhor Ajuda-nos hoje Pai A fazer isso A sermos praticantes Desta palavra Temos um espírito Importante Sim Está bonita por fora Mas um espírito De um traje incorruptível De mansidão De tranquilidade Dentro de nós É isso que Tu queres Senhor Nós Te louvamos Pela Tua palavra hoje Pai Em nome de Jesus Amém Vamos lá então Rapidinho para o nosso intervalo Vamos rapidamente Porque a gente vai voltar Orando com você Daqui a pouco mais Em oração Estamos de volta com você Nesse momento Um momento precioso Um momento de oração Amém Nós vamos orar Neste momento Pela vida da Silene Pela sua vida física Sua vida emocional Sua vida espiritual Por toda a sua família Em especial Pelo seu irmão O Lucimar Amém Pela saúde dele Vamos orar também Pela família Pelo Fernando Para Jesus Libertar ele Dos vícios Fernando é de Imperatriz Maranhão Que Deus te abençoe Meu irmão A gente vai orar Nesta hora Vamos orar também Pela saúde da Maria Bernadette Vamos orar também Pela Raimunda Pela sua saúde E a sua vida espiritual Orar pelo casamento Da Maria Nailê Pelo seu esposo Raimundo Nonato Vamos orar também Pelo Felipe Que é o filho da Maria Está com depressão Desde que o pai faleceu Há um ano Vamos orar para Jesus Consolar E para o Espírito Santo Tirar Essa dor profunda Deus consola Sabe Ajuda ele Maria Nas suas orações Especificamente Dessa maneira Tá bom Para que o Senhor Venha Tratar o coração Do querido De uma certa forma É normal Sabe A gente ter tristeza Por uma pessoa Que a gente perde Mas não é bom A depressão Né Então nós vamos orar Especificamente Por esta causa E também pelo Paulo Roberto Pela sua filha Líria E também por uma causa Que ele tem na justiça Vamos orar também Com o José Pelo seu Para ser batizado No Espírito Santo Ele tem Ansiedade Para ser batizado Meu irmão Não fica ansioso Amém Eu vou dizer uma coisa Para ti O dia que Deus me batizou No Espírito Santo Foi o dia que eu menos Achei que eu fosse ser Eu buscava Buscava E o dia que eu estava Mais roca Que eu falei Hoje eu não vou ser Porque eu não posso nem falar Foi aquele dia Que Deus me batizou Onde eu achava Que não tinha condições Então Busque Deus Se humilhe diante Do Espírito Santo Não pare de buscar Se entregue Se renda a Ele Quanto maior a rendição Mais Ele vai Ser o Senhor Na tua vida Ele vai então Pelo espaço Que Ele deseja Na tua vida Amém A gente vai estar orando Por você meu irmão E orar também Pela Essa pessoa Que dá somente As suas iniciais Não tem problema Porque ela está pedindo Para uma porta de trabalho A gente vai orar Com você meu irmão Ou minha irmã Tá bom JRN Vamos orar para Jesus Abre essa porta Para você Gilberto Agradece a Deus Pela mensagem Gilberta Pela vida Amém Deus te abençoe querida Vamos orar pela Natalina Pelo seu casamento Ela foi traída Pelo seu esposo Está muito magoada Sabe Natalina Eu já passei por essa dor Mas Nós precisamos entender Que a mágoa Ela é De uma porta normal É algo que vai acontecer Mas a gente não pode viver Nessa mágoa E dar espaço Para a nossa vida Ficar só nela Porque a mágoa Chama outras coisas ruins Chama o ressentimento Chama a amargura E a mágoa Não se contenta Ela chama o rancor Para fazer companhia Aí É perigoso Aí tira A alegria da tua vida Tira Sabe Muita coisa da tua vida E o teu andar com Deus Fica comprometido A nossa A nossa vida diante de Deus Com essas atitudes Por isso Você vai ter do alto Deus o que machuque Porque o perdão É um passo Porque a gente se humilha Porque a gente abre mão Dos nossos direitos Mas Deus vai te dar recompensa Porque tem honra Para aquele que perdoa E recompensa Amém? Então você Vai pedir ao Espírito Santo Para lhe ajudar Tá bom? A gente vai orar com você também Natalina E orar também Pela dor a si Pela sua saúde Pela porta de emprego Pela sua filha A Amanda Vamos orar também Pela porta de emprego Na vida da Adriana Que está orando também Pela libertação Do seu esposo Do José E por todos os seus familiares Vamos orar por essa família Orar pela Pelo Kennedy Pela sua saúde Pela sua família Pela sua esposa E pelos seus filhos Vamos orar por todos os pedidos Aqui mencionados Pelo Felipe Que está com depressão Pelo Paulo Pela sua filha Líria Pela saúde também Da Edna Danas Edna De Santa Catarina Olha só Florianópolis Vamos orar por toda essa família Que precisa também De salvação Deus te abençoe Querido Querida Vamos orar também Pela Pelo casamento Da Maria E com o Nonato Acho que eu já li Todos aqui Que estão aqui E também Pela Gilberta Pela Natalina Pela Doracy Pela filha Amanda Vamos orar Por todos aqui Mencionados Pai Em nome de Jesus Nós colocamos agora Essas pessoas queridas Que precisam hoje De uma porta de emprego Pai Nós oramos agora Pelo JRN Senhor Que tu venha Senhor Colocar as tuas boas mãos Que venham abrir portas Para esta pessoa hoje Pai Aonde não há uma porta Pai Tu és Deus de provisão Tu és Deus de solução Nós oramos Pai Em nome de Jesus De igual modo Pela vida da Adriana Que tu venha Senhor Que tu venha Senhor Abrir portas de emprego Senhor Para Adriana Para esta pessoa Que nos diz o seu nome Mas precisa Tanto Senhor Desta bênção Nós oramos também Senhor Para a vida Por uma porta de emprego Pai Pela Adriana Senhor Nós oramos nesta hora Pai Em nome de Jesus Pela vida das pessoas Que estão aqui Necessitados Não só as que estão aqui Mas que estão comigo agora Escutando Pai A minha voz Onde ela chega As pessoas que estão orando Te clamando Pai Tu és Deus que abre portas Aonde não existe uma porta Senhor Prover de uma maneira Milagrosa e poderosa Em nome de Jesus Nós oramos E clamamos Em nome de Jesus Como uma igreja Nós juntamos Como um corpo aqui Juntos estamos Clamando uns pelos outros Nós oramos agora Pai Em nome de Jesus Pela vida espiritual E saúde da Raimunda Senhor Nós oramos nesta hora Senhor Em nome de Jesus Pela vida espiritual Emocional Da vida da tua filha Senhor Silene Pai Nós oramos Em nome de Jesus Pelo irmão dela Lucimar Venha tocar Venha libertar Nesta hora Pai Nós oramos Para que tu venhas libertar O Fernando Senhor Eu não sei o que Que está amarrando Este homem Mas tu és um Deus Bom Um Deus amável Um Deus de misericórdia Chega o teu Fernando Agora lá em Imperatriz Tu estás em todos os lugares Pai Toca nele agora Pai Venha estar com ele Que a tua palavra Venha estar dentro dele E a tua palavra Diz Que conhecereis A tua palavra Conhecereis A tua verdade E a tua verdade Nos libertará Liberta o Fernando Destes vícios Senhor Liberta nesta hora Também o Felipe Senhor Dessa depressão Senhor Cura ele Agora Pai Em nome de Jesus Nós oramos Senhor Pela vida Desses que estão Pai Amarrados Senhor Nós oramos Pela salvação Da família Da Edna Oramos pela saúde Oramos pela causa Do Paulo Roberto Deixa com ele agora Pai Nesta causa Deixa com teu filho Pai Nesta causa judicial O teu filho Que ama a tua palavra Que sempre está ligado Aqui neste ministério Veja com ele agora Senhor Com a sua filhinha A Líria Senhor Toca nela Toca agora também Todos que estão aqui Na saúde Senhor Do Kennedy Dos seus filhos Da sua esposa Senhor Nós oramos Pai E pedimos Essas coisas Em nome de Jesus Seja com a Amanda Hoje Pai Seja com o coração Da Natalina Que está ferido Pai Por uma mágoa Espírito Santo Ajuda ela Nesta hora A entender A importância Que não é somente Importante É imprescindível O perdão É necessário Para que nós Tenhamos comunhão Tenhamos intimidade Contigo Tenhamos vitória Ajuda ela Senhor A perdoar Ajuda Senhor A Gilberta Senhor Ajuda Pai Cada um Aqui Senhor Ajuda O teu filho José Ele quer ser batizado No Espírito Santo Renove Batiza ele Pai Com fogo Do teu Espírito Santo Batiza ele Com fogo Senhor Do teu Espírito Santo Visita ele Visita ele E batiza ele Na calada da noite Quando ele te buscar Senhor Das madrugadas Nos momentos A sóis Que ele possa sentir A tua presença Espírito Santo E ser batizado Em nome de Jesus Nós oramos E colocamos Estas vidas Preciosas Liberta Senhor Faz obras Que nós não Podemos fazer Das Deus Que faz o que o homem Não pode Das Deus Que quebranta Que tira dureza Que muda a essência Que muda pensamentos Que transforma corações Nós te pedimos Nós te adoramos Nós te suplicamos Em nome de Jesus Amém 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 Creia O teu milagre Vai estar a caminho O teu milagre Vai estar a caminho Porque você está orando Ore Deus trabalha Para aquele que espera nele Esperar em Deus É orar É louvar É buscar É ler a palavra Está esperando em Deus O teu milagre Já está chegando Tá bom Fique na paz de Deus Na graça dele Nessa meditação De hoje De 1 Pedro Capítulo 3 Repremendo E fique na graça Do Espírito Santo Amém Até nosso próximo programa Se Deus assim Permitir